iremos aqui, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É que é isso! O que é que é que o Pichino quis que vai voltar? Sim! Dois Dois Que piscina que você vem Aí está Que piscina Que piscina Que piscina Que piscina Adio Não é fácil nem a casa fazer Adio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.